E começam essa semana, na quinta-feira, as inscrições para mais 9 mil vagas de cursos presenciais de língua inglesa do programa Inglês Sem Fronteiras. As inscrições vão até o dia 8 de agosto. 42 universidades de todo o país vão oferecer os cursos. Para mais informações, acesse o site do programa.